Por determinação da juíza Selma Arruda, foram adiadas as audiências de instrução e julgamento referentes à ação penal da Operação Sodoma, deflagrada para apurar supostas irregularidades na concessão de incentivos fiscais do Estado. As informações nós temos agora com Tânia Halber. Mostra, Tânia. Novos documentos encaminhados pela Delegacia Fazendária e juntados ao processo nesta segunda-feira motivaram o adiamento das audiências. Advogados dos seis réus alegaram prejuízos à defesa que não teve acesso ao conteúdo e que pode revelar novas informações do caso. Respondem ao processo que investiga possíveis fraudes na concessão de incentivos fiscais pelo Estado o ex-governador Silvão Barbosa, os ex-secretários Pedro Nadaf e Marcel Decurci, que estão presos há mais de quatro meses na capital, além de Francisco Gomes de Andrade, ex-procurador do Estado, Silvio César Correia e Carla Cecília Sintra, ex-secretária da Fê Comércio. Não tenha dúvida. Imagina você chegando numa audiência com seis volumes de novos documentos. Prejudica qualquer defesa de qualquer acusado em qualquer lugar do planeta. Não tenha a menor dúvida disso. Agora, a defesa não postergou, não está querendo protelar o processo, não deu aso a esse adiamento. Ela se requereu que seja respeitado o princípio fundamental de qualquer acusado, que é o direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório máximo. As defesas não foram intimadas a comparecer à audiência e este acusado não foi intimado também. Há motivo suficiente para que o desmembramento ocorra, e a magistrada deve decidir isso na próxima sessão que ocorrerá no dia 29 de janeiro vindouro. A decisão de postergar as audiências foi lamentada pela defesa de Silvão, que esperava argumentos para entrar com um novo pedido de liberdade do ex-governador após as testemunhas serem ouvidas. Agora, serão pelo menos mais duas semanas na prisão. Olha, não dá nem para dizer se haveria ou não, porque nós não sabemos o que tem naquele processo. Então, certamente, havendo documentos que digam respeito à defesa do ex-governador Silvão, haveria sim prejuízo. Outro ponto polêmico durante a audiência foi a delação premiada do empresário João Batista Rosa, que é considerado vítima no processo. Advogados pediram a revogação do benefício, porém, o requerimento foi negado pela juíza Selma Ruda. Segundo ela, o empresário não foi indiciado em nenhum momento das investigações, portanto, não haveria prejuízos ao processo e afirmou que o mesmo foi considerado vítima por ter sofrido extorsão para pagamento de propina para receber benefícios fiscais. As negociações teriam sido intermediadas por Pedro Nadaf, a mando de Silvão. Porém, as defesas de ambos, bem como de Marcel Decurse, secretário de Fazenda na época, negam a existência de provas que incriminem os mesmos. Nós estamos diante de um processo que deixou de ser um processo e passou a ser uma carnificina. Tudo que eu tenho visto, tudo que eu tenho olhado, ninguém até agora, do que eu vi e do que eu li, eu vou aí ressalvar as exceções que eu não conheci, deu aos réus o benefício da dúvida. Hoje mesmo, o jornal que eu havia lido, que eu li, logo que eu cheguei, os coloca na certeza de terem cometido crimes que sequer estão descritos na denúncia. Há uma série de questões processuais graves nesse processo, que nós precisamos aprofundar. Para que a gente aprofunde isso, nós vamos precisar de um ambiente processualmente propício. Vamos aguardar para analisar os documentos que foram trazidos ao processo hoje. E é lamentável que se traga documentos no dia da audiência. Poderia tranquilamente ter chegado antes, para que as defesas tivessem a oportunidade de saber o que consta nestes seis volumes que vieram da delegacia, porque não era, volto a repetir, interesse do governador Silval adiar-se a essa audiência, porque ele tem interesse na solução rápida deste processo, porque acredita na sua absolvição. Silval Barbosa, Marcel de Curse e Pedro Nadar, acompanharam a audiência, mas tiveram as imagens preservadas. Eles serão os últimos a serem ouvidos, juntamente com outros três réus, no dia 17 de fevereiro. Até lá, 49 testemunhas também prestarão depoimento à Justiça. A expectativa das defesas é que após as oitivas, os réus ganhem liberdade. Se nós pegarmos a decisão proferida pela meritíssima juíza, ela mesma terá que promover a soltura dos acusados. Porque ela diz claramente da decisão que decretou a custódia cautelar deles, era que eles ficassem presos cautelarmente, preventivamente, para garantir a instrução do processo. Mas, fim do processo, não tem porquê eles permanecerem presos. É isso que a defesa espera da meritíssima juíza, a presidenta desse feito. Não há dúvida que o doutor Alexandre tem razão. Se ele está cautelarmente preso para não prejudicar o andamento do processo, terminadas as oitivas, as testemunhas, tanto de defesa como de acusação, e os próprios réus, evidentemente, eles poderão ser soltos e responder o processo em liberdade. Nos dias 19 e 20, seguindo o mesmo protocolo, serão ouvidas mais 20 testemunhas. Além disso, outros nomes serão ouvidos em 29 de janeiro, 1º de fevereiro. Foram intimados também como testemunhas os senadores Blairo Maggi e Wellington Fagundes, o deputado federal Fábio Garcia e o ex-secretário de Estado e Planejamento, Arnaldo Alves de Sousa. Além dos deputados estaduais, Emanuel Pinheiro e Romualdo Júnior. E o secretário de Mato Grosso, Seneri Paludo, que deverão participar das audiências de instrução no dia 29 de janeiro e 1º de fevereiro. E aí